Amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito Consolador, o Espírito Guia, Guia, é ele quem guia os servos, discípulos, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, ele venha também fazer o mesmo com você. Preste atenção, por favor. Nós queríamos falar, gostaríamos de passar para vocês a fé, a fé que traz resultados, a fé que faz a gente tomar posse do perdão de Deus, porque com a fé nós somos perdoados e através do perdão, pelo perdão, nós recebemos a paz. E nós temos aí uma série de bênçãos subsequentes com respeito à ação da fé. O que que todo mundo diz assim, poxa, eu tenho fé, poxa, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé, eu sou a pessoa fiel na igreja, eu sou a pessoa, poxa, leal, bacana, eu não faço mal a ninguém. É verdade, eu acredito. Só que a fé, minha amiga e meu amigo, não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Não depende das obras de caridade que a gente faz. Pelo contrário, às vezes fica até mais difícil, muito mais difícil você agir à fé quando você faz obras de caridade. Não estou dizendo para não fazer, você tem que fazer e nós fazemos isso. Mas quando a pessoa faz obra de caridade, por exemplo, apenas a título de exemplo. Lembra daqueles dois homens que subiram ao templo para orar? Um era um pecador realmente assumido, era um publicano. Publicano era considerado o mais venal das pessoas naquela altura lá em Israel. E também havia um levita, uma pessoa de Deus, supostamente de Deus, um sacerdote. E Jesus conta essa história. Ele diz que enquanto o sacerdote, o levita, o religioso, orava de si para si mesmo, dizendo, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como aquele pecador ali. Eu dou os dízimos, faço os jejuns, três vezes por semana, minhas orações. Quer dizer, ele alegava feitos, ele alegava obras religiosas, obrigações dele. Mas ele alegava, e por conta disso, ele achava que tinha direitos, que tinha privilégios com Deus, que era merecedor. Ora, só pelo fato de achar-se merecedor, já deixou de ser merecedor. Já se tornou o pior dos pecadores. Porque ninguém merece nada de Deus. Todos nós, ou bem ou mal, somos pecadores. Claro que existem os pecadores, como o publicano, que estava orando, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Não ousava nem mesmo erguer a cabeça. Mas ali, com o coração contrito, compungido, uma fé simples, uma fé infantil, mas uma sinceridade pura, uma fé sincera. Então, ele orava a Deus com humildade. Ele disse, Jesus, este recebeu, foi justificado, desceu, justificado. O outro não, que era religioso, continuou pecador. Quer dizer, a fé nada tem a ver com a religiosidade. A religiosidade, eu gostaria de falar muito sobre isso, mas vamos deixar para outro dia. O fato é que, às vezes, a pessoa, porque se sente religiosa, cumpridora de alguns deveres religiosos, ela pensa assim, ah, eu mereço. E é por essa razão que você vê muita gente que é religiosa, caridosa, é uma pessoa fervorosa e tal, mas a vida é sempre a mesma, não muda. Jesus prometeu que, quando a gente recebesse o Espírito Santo, nós seríamos a própria bênção, uma fonte de vida. Mas essas pessoas, não digo todas naturalmente, mas muitas pessoas religiosas, apesar de serem religiosas, dizimistas, ofertantes, enfim, fazem jejum, etc., ainda assim não recebe, porque a fé está contaminada. contaminada, contaminada, só pelo fato do religioso orar e dizer, ó, graças te dou, porque eu sou dizimista, faço jejum, só porque ele falou isso, perdeu o direito de conquistar, de receber os favores de Deus. Porque isso é obrigação, é obrigação. Não é um favor que se faz para Deus. mas é algo que se faz em benefício próprio. A fé, nada tem a ver com a religiosidade das pessoas. A fé tem a ver, sim, com uma convicção, convicção pessoal, uma certeza. Quando a pessoa, como o caso do publicano, disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador, só pelo fato dele confessar ali que era pecador, ele já foi perdoado. A fé dele o trouxe, trouxe-lhe a salvação, o perdão de Deus, o aceite de Deus. Então, essa é a fé, amiga e amigo. Eu estou aqui lendo no texto de João, no capítulo 9, começa dizendo assim, que passando Jesus viu um homem cego, de nascença. Vocês já sabem da história. E os discípulos perguntaram, Senhor, Rabi, quem pecou? Ele, este ou seus pais para que nascessem cego? Agora é só, logo se pensa, que pecado? Quem pecou para que nascesse cego? Claro que ele não tinha pecado nenhum porque nasceu cego. Ele podia ter pecado antes de nascer? Claro que não. Então, quem pecou? Quer dizer, uma pergunta esdrúxula. Mas Jesus pacientemente respondeu, nem ele pecou, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja que o cego não pediu, ele não clamou, ó, Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão. Não, o cego não sabia quem era Jesus, estava ali esperando uma esmola. Ele não estava esperando absolutamente nada. Mas, diante daquele quadro, o que Jesus fez? Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Claro que o cego não estava entendendo nada. Coloque-se no lugar do cego. O cego não estava vendo quem era que estava fazendo aquilo. Ele não sabia de nada. Ele não pediu nada e não esperava aquilo. Veja só, o cego não pediu nada. Só que, aí é que está o poder da fé. Quando Jesus lhe falou vai e lava-te no tanque de Siloé, ele obedeceu. Só isso. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí diz o texto que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quer dizer, ele não ouviu a palavra de Deus, a não ser a palavra de Jesus. Vai! E porque ele estava com o rosto sujo, de lodo, então ele obedeceu. Mas, veja que Jesus nem pediu a alguém para levá-lo ao tanque de Siloé. nem pediu a Pedro, João, algum deles lá, vai lá, leva ele lá no tanque de Siloé. Não. Nem pediu alguém para mandar buscar água para lavá-lo, nada disso. Jesus sujou os olhos dele de lodo, obrigando-o a lavar-se. Quando Jesus disse, vai no tanque de Siloé, ele obedeceu. Só isso. Obedeceu aquela palavra de ordem de Jesus. Quer dizer, ali nasceu uma fé. Só pelo fato dele se levantar e ir tateando, e deve ter levado um bom tempo para chegar até o tanque de Siloé, porque o tanque de Siloé fica lá embaixo no vale de Cidron, se eu não me engano. Fica lá embaixo. É difícil o acesso. Já estive lá. É muito difícil. Ele foi, se lavou e ficou vendo. Quer dizer, ele obedeceu uma ordem. É claro que o lodo fê-lo despertar a fé. Quando mais a voz de Jesus fez com que ele saísse de lá e fosse, mesmo sacrificando, mesmo lutando para chegar lá embaixo, ele foi e fez o que Jesus, obedeceu o que Jesus havia mandado. Então, a fé, amiga e amigo, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já é, em si, a palavra de fé. A palavra de Deus é a palavra de vida, é a palavra de Deus, é do Espírito Santo. Quando você obedece à palavra, quando você segue à palavra, quando você molda o seu caráter, a sua vida, seus costumes de acordo com a palavra de Deus, você está agindo à fé. Consequentemente, você vai ser abençoada. Obrigatoriamente vai ser abençoada, não porque você merece, mas porque você está obedecendo à palavra. Só isso. Só isso. Quer dizer, não adianta você chegar e ficar, ô bispo, ora para mim ter fé, ora para que eu tenha fé. Não existe. Me dá mais fé, Senhor. Nada disso. Você obedece àquilo que está escrito, que está falado. Vai acontecer. Isso é fé. Isso é uma fé. Agora, veja que aquela fé aconteceu naquele momento, naquele instante. Por que aconteceu naquele instante? Porque ele não tinha ouvido falar da fé, ele provavelmente não sabia nada a respeito de Jesus. Enfim, era uma pessoa assim, leiga, moribundo, perdido ali como um morador de rua. Mas Jesus deu-lhe uma ordem. Ele obedeceu e passou a enxergar. Então, amiga e amigo, às vezes tem gente, há pessoas que passam anos nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. pessoas anos, mas a vida não muda. E é triste isso, porque não é possível que você está na fé, diante do altar, e não acontece nada. Por quê? Porque a fé depende de uma ação, atitude da própria pessoa. E por que a fé, às vezes, não funciona? Por que a fé não surge? Porque a pessoa está cheia de maus pensamentos, maus olhos. A pessoa está sempre com o coração cheio de mágoas, ressentimentos. Ela sabe que está em pecado. Mesmo assim, ela está ali, esperando que Deus venha atendê-la um dia de sorte, digamos assim, que muita gente acredita. E aí, o tempo vai passando e ela vai envelhecendo e vai vendo os outros conquistando e ela mesma não conquista. Enquanto há outros que, às vezes, estão dentro da cadeia. Nós temos visto aí pessoas que foram, se converteram dentro da cadeia com uma oraçãozinha sincera e receberam o batismo com o Espírito Santo. Você pode imaginar isso dentro da cadeia. E há outras que estão num altar de Deus, mesmo no Templo de Salomão. um ambiente propício, um ambiente de fé, mas que depende de cada um. Depende do coração de cada um. Então, a fé é algo que todos têm acesso. Jesus disse, nem ele, nem seus pais se pecaram para que nascessem cegos, claro. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, qualquer que seja o problema que a pessoa esteja vivendo, aquele problema serve para a manifestação do poder de Deus, a obra de Deus na sua vida. Só que a pessoa tem que fazer a parte dela, ela tem que agir a sua crença, a sua fé. A fé é essa, é a ação, é a atitude. E se há um pensamento negativo, se há um sentimento de, digamos, mágoa, enfim, a fé fica inoperante, porque não há como a fé e a dúvida se manterem juntas. Não há casamento entre a fé e a dúvida. Ou é, ou é, ou é, é, ou não é, não é. Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que quer dizer? A pessoa tem que ser decidida, determinada, definida, definida. Se ela é aquela pessoa, mais ou menos, meio barro, meio tijolo, já era, não vai acontecer nada. Mas ela, se for definida para obedecer a palavra de Deus, independentemente da opinião alheia, ela vai conquistar as grandezas de Deus na sua vida. E essa é a fé que norteia a obra de Deus. E é tipo de gente, assim, que Deus está buscando. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, porque há muita coisa, muita coisa a se falar sobre a fé. As pessoas, por exemplo, têm fé no jogo de bicho, na loteria, têm fé nos cavalos, têm fé nisso, têm fé naquilo, têm fé. As pessoas têm fé. Só não têm fé na palavra de Deus, que funciona de forma gratuita. Tá bom, minha gente? Deus abençoe a vocês e amanhã estaremos de volta aqui. Não se esqueça que hoje vamos dar continuidade àquela meditação, estudo do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Hoje, à noite, em todas as igrejas universais, aliás, o dia inteiro. Deus abençoe a todos e até amanhã. Graças a Deus.